Hoje vamos fazer uma brincadeira aqui na casa nova Vamos fazer um esconde-esconde Estão preparados? Eu que vou procurar vocês Cada um de vocês vão estar com alguma câmera E vocês podem se esconder em qualquer lugar da casa Qualquer lugar? Qualquer lugar Menos na parte do interior Mas o resto da casa, se quiser ir lá pra fora, pros lados, pode ir aí em qualquer lugar Eu vou estar lá no outro lado, esperando vocês se esconder Eu vou contar no relógio 5 minutos Passou 5 minutos eu vou sair procurando E é o seguinte O último a ser pego ganha mil reais Quanto? Galera, já vai descendo o dedo no like Se inscreve no canal, dá cabezinho E bora agora caçar isso Seguinte galera, eu vou ficar lá esperando vocês E na hora que eu falar já, vocês tem 5 minutos Então vem pra cá, pro lado de fora Cada um por si Todo mundo O negócio aqui vai ser correria Quem for pego vai ter que vir sentar aqui nessa mesa e ficar aqui Não pode levantar, demorou? Beleza Bora Pode, já pode começar Já Calma Calma Já sei o que eu gosto Já sei o que eu gosto Fechou, fechou, fechou Bora, bora Vamos lá pra cima Eu vou ver se eu cabo aqui embaixo Nossa, mas é muito apertado Eu acho que eu não vou caber aqui Meu Deus Meu Deus Aonde? Eu não sei onde eu me escondo É aqui Eu falei Eu tenho uma ideia de onde eu vou me esconder Eu vou me esconder Eu acho que eu vou me esconder lá dentro do carro Me esconder dentro do carro Porque eu acho que ele vai primeiro procurar dentro da casa E depois ele vai procurar no carro Tô achando que eles vai Eles vai se entrar em armário Eles vai fazer a desgameira A4 Então eu tenho que procurar bem ligeiro Aqui já passou um minuto Fala que dê cinco minutos Eu vou sair procurando eles Vamos ver quem vai ganhar Quem vai ganhar os mil reais Deixa eu olhar aqui debaixo desses carros aqui Se dá pra me esconder Fechado Eu vou me esconder aqui Vou me esconder aqui Aqui ele não vai me achar Já tem um aqui E agora? Debaixo das camas não dá É dentro do guarda-roupa É dentro do guarda-roupa Foi seu primeiro pé que ele vai procurar Eu não sei Você vai ficar aí, cara? Eu não Então tá, eu vou fechar pra você Fica com Deus E eu vou pra onde? Deixa eu ver aqui no quarto dos meninos O que eu esconder aqui dentro dessa? O risco que eu tô abrindo a porta Vou pular a janela Tem? Vou entrar aqui no porta-malas Calma Vou colocar essa maleta aqui Acho que ele ia tapar Ó, tem um carpe aqui Vou me cobrir com o carpe Ele não vai conseguir me ver Ó Duvido que ele vai me achar aqui Nem ferrando que ele vai conseguir me achar Tá meio difícil de ir pra gravar aqui Pera aí Deixa eu me ajeitar Pronto Pronto Consegui me cobrir Consegui me cobrir Consegui me cobrir Aqui tá meio abafado aqui Eu acho que aqui ele não vai me achar Dentro do carro e embaixo do carpe É impossível ele me achar aqui Meu Deus, não tem lugar, gente Que lugar Pro rosto quebrar Agora Não sei pra onde eu vou Eu vou ficar atrás da porta Não sei onde eu vou Todo mundo já se escondeu Eu tô perdida Eu vou ter que ficar atrás da porta O Cauê assim Tá dentro do guarda-robo Tomara que ele comece a pilar a casa Que se ele for pilar a casa Ele vai achar já a Thaís e o Cauê Pelo que eu vi A Thaís e o Cauê Ficou dentro da casa O Henrique tá no outro carro Onde eu ia me esconder E eu tô aqui na caminhoneta Eu vou ficar ali atrás Ai Vou ter que ficar aqui Queria ter me escondido melhor Mas não dava Lá vou eu Lembrando, galera Que pra ser pego Eu tenho que relar neles Então Eles podem trocar de lugar Mas eu tenho que Relar neles Ó, tô escutando barulho Ele andando Ó Tô fazendo barulho Tá muito quente aqui Não, não Sai Eu acredito Eu sou o último já, né Último? Eu fui o primeiro Foi o primeiro Senta Mentira, velho Senta Mentira Vaza Você acha que eu não ia olhar no carro? Você acha mesmo? Primeiro lugar que eu vim olhar Você acha que você ia começar olhando pela cara? Só a câmera pode desligar Peguei! Ô, rapaz O que falou o que? Falou não Tá gravado Não ia achar aqui não, rapaz Rapaz O primeiro lugar que eu ia olhar é aqui Combinado, rapaz Não poderia te falar Se a gente tinha um combinado? Combinado Então, você perdeu Você não queria combinar Você não confia ou não? Mas eu tô torcendo pra você ganhar Mas eu tô torcendo pra você ganhar Viu? Você quis roubar um jogo Ou dois ou já perdeu logo de cara Pode sentar Não tem como sair não, velho Senta Por que você não foi procurado nem de casa? Rapaz, eu sou ligeiro Você tá falando com o Thiago Furacão Senta Pode desligar a sua câmera Você tava morrendo de calor ali Mas você é muito fraco Eu achei que o Elton ia ganhar, tá? Eu não sei Mas você que jogou errado Era você ter conhecido pela casa Você jogou errado não Eu joguei certo Não, isso daí é pilantragem, né, velho? Você não viu não, velho? Senta Acho que ele vai me achar Muito fácil Ele tá vindo, ele tá vindo Vem aqui Ah, eu vou achar, hein? Aqui dentro não é possível, né? Eu vou achar Achei você Aqui E eu cheguei. Ah, mas o lençol não ia estar assim, né? Você viu alguma coisa, Nenê? Não, não, não! Eu vou dar cinco minutos pra me tentar achar o Cauê. Se eu não achar... Ele é o último? Ele é o último. Nossa! Cinco minutos, senão ele vai ganhar. Se você não achar ele em cinco minutos, ele ganha mil reais. Mas do mesmo jeito, ele já ganhou. Meu Deus! Você ganhou, cara! Você ganhou! Cara, como que você se escondeu ali? Eu fiquei meio apertado, mas eu vou se esconder. Conseguiu? Consegui. Vamos descer lá, você ganhou. Caraca, hein? Ainda bem que pra você não preciso pagar, né? Galera, foi muito fácil. Eles são muito ruim, velho. São muito ruim mesmo. Agora você dividiu milzão comigo, ó. Ele falou como eu sou o pai dele, eu não preciso pagar. Tchau! 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 Tchau, foi alegre por cima. Tchau! Parabéns! Parabéns, Cauê! Parabéns! É isso aí. Ah, mas onde voou, né? O que você vai comprar? Não, ué? Onde voou? O que você vai comprar com mil reais? Fala lá. O que você vai comprar? Ainda não sei. Ainda não sabe? Ainda não sabe? Não pensa. Ó, eu vou falar. Vocês dois é muito legal. Você já fez tudo errado. Nós perdemos porque você que errou. Ah, eu que errei. Deve você ter começado pela casa, depois ir pros carros. Não, eu fui cercando, encolhendo. É óbvio. O Hélio ia estar ali, dentro ali, né? Se ele estava ali, o Henrique ia estar do outro. Porque eu vi os dois armando ali, esqueminha, não sei o quê. Então o outro ia estar dentro do carro. Eu tava falando, rapaz, se nós ganhassem, eu ou ele, nós já dividi, né? Se, ó, se você não estivesse dentro da caminheta, eu não ia olhar dentro do carro, do outro carro. Galera, se você gostou, não esqueça de deixar aquele like, se inscreve no canal. Cara, já tô sem voz de tanto vídeo que a gente tamo gravando. E agora eu vou ter que pagar ele aqui, ó. Dá os mil aí. Dá os mil aí.